Vou comentar tão bem aqui o Correio dos Mês está a fazer a sua reportagem para o Correio dos Mês, exatamente, para a Rádio e as Mês TV, exatamente. A Joana, um forte aplauso para a Joana Costa, é muito simpática. Ora bem, agora vamos chamar os convidados, eu chamava o Alvaro Rocha, que já está aqui em cima do palco. A madrinha do grupo, Hidalgisa Moreira. Madrinha do grupo. O Sr. Dr. Samuel Oliveira. Havia de estar aqui mais pertinho, memoravam tanto. Já aí vem. O Sr. Presidente da Junta Freguesia de Feijão, Sr. Oscar Teixeira. A Secretária da Junta Freguesia, Dr. Cláudia Silva. O representante da Assembleia Municipal de Oliveira das Mês, Dr. Filipe. E o representante da Câmara, o Sr. Vereador Dr. Rui Luz Cabral. Agora vamos à entrega da fita dos grupos folclóricos. E eu chamava o grupo folclórico de Santa Marta Seredelo, faço a boa, o Sr. Manuel Fernandes, aqui à frente. Os grupos, todos aqui à frente. Os estandartes. Os estandartes, todos aqui à frente. O Modivas, tá? Modivas, tá? Modivas, tá? Tá? Ok. E quem vai entregar a fita ao grupo folclórico de Santa Marta Seredelo é a Eva Carolina. São mais novos. Tem que aprender. Agora, para a colocação da fita no rancho folclórico do Cátel de Cunha, é o Rodrigo. Do grupo Danças e Cantares Motivas de Vila Conda, Matilde. Matilde, lá pá. Para o grupo folclórico do Cátel de São Martins de Fajões, Para o grupo folclórico do Cátel de São Martins de Fajões, Léo. Aplausos Para o grupo folclórico do Cátel de 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 C Agora para a entrega de lembranças ao Grupo Folclórico Santa Marta de Cervadelo é o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Feijões. O Renanjo Folclórico do Quatel de Cunha é precisamente o representante da Câmara, neste caso, o Dr. Luiz da Assembleia de Cunha Braga ao Grupo Folclórico Danças e Cantar Modivas neste caso é o Sr. Dr. Samuel Modivas ao Grupo Folclórico de Conselho de Feijões vai ser precisamente a tesoureira não, é a secretária a Dra. Secretária da Junta Freguesia a Dra. Cláudia Silva agora temos uma lembrança da Junta Freguesia que vai entregar amanhã todos os grupos Freguesia e que vai entregar a Junta Freguesia ao Grupo Folclórico a Marcos Freguesia Amém. 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 É para mim. Muito obrigado. Agora, Inês Ramos vai entregar ao seu doutor Samuel. É secretária do Grupo Oclórico ACP São Martins de Fajões. A Inês é tesoura. Me entregou agora um bocadinho. A Junta de Freguesia, quem vai entregar ao seu presidente da Junta de Freguesia, exatamente, é a Maria Borges. Mariana. Mariana. Mariana Borges. Aqui está a Maria. O representante da Câmara, neste caso, o doutor Filipe, que vai entregar é Filipe. Mariana. A presidente do Grupo Oclórico ACP São Martins de Fajões. Mariana. 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 eu vou passar a palavra a alguém queira falar e eu não sei, é o Álvaro começa, boa-se Álvaro Boa noite meus amigos é um enorme prazer que estamos aqui numa brincadeira no 38º Festival de Folclore em primeiro lugar quero agradecer ao nosso Presidente da Junta a todos os taços da Junta Freguesia ao representante da Assembleia Municipal e a este grande homem o Dr. Samuel que foi o nosso primeiro Presidente em 1900 na década de 60 foi este homem foi com este homem que o nosso grupo em 1962 ganhou o primeiro Prêmio para Minha Aveiro foi o Dr. Samuel, era ele o Presidente eu era cantador e estamos aqui os dois vivos graças a Deus quero agradecer a todos vós a todos os grupos que hoje visitaram Fajões e esperam que levam umas boas recordações da nossa terra porque Fajões é uma terra pobre mas é uma terra rica em folclore em humildade e em povo porque o povo é que faz folclore obrigado meus amigos a todas as pessoas que estão cá àquelas pessoas que nos ajudaram neste ano porque hoje em dia para ter um grupo de folclore bom saberes meus amigos a ciclidade que nós temos obrigado a Fajões obrigado a todos bem hoje e eu xalá que para o ano sejamos aqui eu já no grupo há 70 anos mas olha enquanto puder vós teres que maturar obrigado boa noite a todos agora bem agora vou passar o microfone ao senhor doutor Samuel Oliveira que vai dizer algo também alguma coisa aqui para as pessoas para a plateia e não só para os grupos que estão presentes muito boa noite a todos os feijoneses a todos aqueles que nos extinguiram de longe ou de perto nos extinguiram com a sua presença um cumprimento muito especial e carinhoso a todos os grupos folclóricos que se deslocaram das suas terras e vieram até Fajões mostrar o que de melhor se pratica no seu conselho da sua freguesia e vieram ter esta freguesia que também há anos em 56 surgiu para o folclore e surgiu em algumas condições muito especiais eu poderia dizer que nasceram da terra da agricultura e da igreja as duas coisas se conjugaram porque foi com cortejos que se fizeram para obras da igreja e os feijoneses se reuniram tocaram a reunir com o seu bairrismo para restaurar a sua freguesia a sua igreja e fizeram com entusiasmo com muito bairrismo eu recordo-me como hoje a disputa o bairrismo mas o bairrismo saudável que surgiu entre esta terra entre os diversos lugares que se reuniram numa oferta generosa para as obras da freguesia e numa disputa de cantares cantares regionais cantares da sua terra e cantares com chispe com uma ou outra alusão aos outros lugares as farpas bairristas mas educadas com que acenderam mais o entusiasmo desta terra e o rancho nasceu disso nasceu de uns pequenos grupos que de um lado e de outros mostraram o que havia de melhor no traje nas canções nas vozes e nos toques regionais a viola a concertina o bombo e pouco mais nasceu o grupo de feijões as ceifeiras de feijões nasceram poderia dizer e digo nasceu não de um ato comercial ou de propaganda nasceu da terra nasceu da confluência da religião e da confluência também dos cantares das tradições da nossa terra e então boa hora fizeram nasceu em 26 de março de 1960 que 4 anos depois o rancho fazia o seu primeiro festival festival em 24 de abril não 25 mas 24 de abril em 1960 tinha 4 anos e daí em diante o grupo feijões uniu-se como nunca à volta do seu grupo de cantares uniu-se de uma maneira tão grandiosa tão cativante tão amorosa diria que a direção é que pertenci e todos os outros que gostaria de lembrar o Manuel Pinho o Manuel Violas como lhe chamavam eu não me recordo agora o nome que morava aqui muito perto fizemos uma viagem por essas terras fora fomos como disse nosso amigo Álvaro foi-se à televisão foi-se à beira e foi um triunfo um triunfo natural a televisão que havia só um canal o que era muito difícil ir à televisão hoje é relativamente fácil havendo tantos canais a televisão convidou o rancho para ir à televisão e foi o primeiro grupo que foi à televisão portuguesa meus amigos foi um grupo que consegui levar longe o nome dos feijões que por vez era bastante desconhecido na ocasião estávamos aqui num cantinho longe no nordeste do libeira das meias quase não éramos conhecidos e o rancho teve esse grande privilégio fez conhecer feijões e fez conhecer o libeira das meias porque foi o primeiro grupo folclórico do libeira das meias eu repito foi e é o primeiro grupo folclórico do libeira das meias é este grupo que eu hoje queria felicitar porque passados tantos anos e tantas vicissitudes mantém ainda vivo o folclore que Deus os ajude que os feijoneses se reúnam à volta da sua junta de freguesia de jovens dinâmicos dinâmicos e por outros que querem o bem da freguesia com honestidade com trabalho com dedicação e que se juntem também ao seu grupo folclórico para que feijões retome o lugar de prestígio que teve há uns meia dúzia de anos a esta parte graças à ação do seu grupo folclórico e da sua banda de musical além de outros grupos muito obrigado parabéns ao grupo folclórico feijões muito obrigado Sr. Dr. Samuel agora passava a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia Óscar Teixeira Ora, boa noite a todos eu vou tentar ser breve porque vós cá estáis para ver dançar e é isso que eu vim cá hoje também fazer foi ver dançar antes de mais agradecer a todos os grupos que se deslocaram à nossa vila à nossa humilde vila neste espaço fantástico obrigado pela vossa presença é sempre bom receber-vos cá mas acima de tudo queria agradecer à organização ao grupo folclórico as feiras São Martins de Fajões neste cumprimento que faço ao Sr. Álvaro porque é um homem que segue à longa data e é preciso ter paixão para se manter nas coisas porque sem paixão com as vicissitudes que aparecem pelo caminho o mais fácil é desistir e ele não desistiu está com o rancho já há muitos anos os meus parabéns por isso os meus parabéns pela organização de mais um festival é sempre bom não deixar morrer o folclore 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 é cultura e a cultura é importante também para a nossa freguesia e é essa cultura que leva o nosso bom nome a vila de Fajões mais longe mais uma vez obrigado a todos os presentes queria deixar um agradecimento especial ao Sr. Augusto Moreira Presidente da Junta da Freguesia de Cesar que está a colaborar hoje com o rancho folclore da Série de Feiras São Martins de Fajões mais uma vez obrigado e vou deixar falar o folclore que é a dança obrigado e agora passava a palavra ao representante da Câmara Municipal do Oliveira dos Mesos o representante da Assembleia Municipal o Dr. Filipe faz favor muito boa noite a todos é para mim uma honra estar neste festival do grupo folclórico a ser feiras de fissões a apresentar à Assembleia Municipal permitam-me também que vos informe que o Sr. Vereador da Cultura Dr. Lúcio Cabral estará a cegar dentro de momentos está no festival de São Roque coincidiu com o dia de hoje queria também saudade uma saudação muito especial para o grupo folclórico de fissões na pessoa do presidente da direção presidente da Assembleia e uma saudação também para todos os componentes do grupo folclórico das feiras de fissões uma saudação também para os grupos que visitam a nossa terra que é uma das terras mais bonitas do Conselho do Oliveira das Mesos vainadas pelo rio Antoá à nossa direita e pelo rio à esquerda queria adessar ao grupo folclórico de fissões os maiores éxitos e continuem a ser o embaixador da fexia de fissões e do Conselho do Oliveira das Mesos bem-açam muito obrigado a todos muito obrigado a todos podem sair agora faça o favor então para darmos início às danças e aos cantares temos aqui grupos que nos vêm do Alto e Baixo Minho e mais propriamente aqui junto ao Porto de Modivas de Vila de Conde e depois parámos aqui em Feijões nesta linda terra toda a gente conhece principalmente que estão aqui e aqueles que me conhecem são aqueles que vêm de fora talvez do Alto Minho lá de cima de Cerdadeu por acaso estive lá no ano passado linda terra e eu quero enviar um grande abraço ao meu amigo daquelanda o senhor Manuel Fernandes também à doutora Guilhermina penso eu que é exatamente do rancho de Catello Cunha pessoas amigas que eu conheço e agora sim vamos ao festival e vamos ouvir a Malhão aí vai ouvir a Malhão e aí vai ouvir a Malhão rapazes de rapariga rapazes de rapariga rapazes de rapariga rapazes de rapariga A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL